E aí? O que importava era só fazer o L, o L foi feito, e agora? E agora? Agora vem a colheita! Real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo nesta semana. Ah, mas não tem problema, o que é o real? Deixa o real se desvalorizar, o que importa é fazer o L! Mas não é assim, veja bem. Durante a última semana, o real foi a moeda global que mais se desvalorizou em relação ao dólar. Em comparação à principal moeda dos Estados Unidos, o tombo foi de 2,3%. Queda maior que registrada na Argentina. Caramba, a gente já conseguiu passar a Argentina na queda da moeda, que foi registrada com 1,19% de recuo do peso. E na Rússia, atualmente, em guerra, em guerra, com 0,9% de decréscimo. A gente está perdendo para a Rússia, que está em guerra. Mas está tudo normal que a gente também está vivendo uma guerra, não é mesmo? Tem mais. A performance é uma resposta às declarações do presidente Luiz Inácio Lula Silva por possível aumento das metas inflacionárias em seu governo. Não, mas está tudo bem. Então faz o L, toma.